Música Avisa lá, página novinha, que hoje eu só quero a buceta Hoje é só piroca, 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 pirocada na buceta Avisa lá, página novinha, que hoje eu só quero a buceta Oi novinha, novinha, senta aí me far gozar Oi novinha, novinha, senta aí me far gozar O menor tá galudão, tá doide pra te empurrar Porra, porra, porra Agora eu te danço piraça, piraça Piraçaient, ele te danço piraça a piraça Ô novinha, hoje eu vou pedir pra tu Vem jogando a bunda, encostando no meu peru Vem jogando a bunda, encostando no meu peru Avisa lá, paz novinha, que hoje eu só quero a buceta Hoje é só piroca, 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 pirocada na buceta Avisa lá, paz novinha, que hoje eu só quero a buceta Oi novinha, novinha, senta aí me faz gozar Os menor tá galudão, tá doido pra te empurrar Empurra, 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 empurra Ele te dança, pirata, 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 friseta Ô novinha, hoje eu vou pedir pra tu Vem jogando a bunda, encostando no meu peru Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra